Vem aquecer os corações Vem com cura em todo o seu amor Vem manifestar os seus sinais O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Vamos ficar de pé, irmãos Aleluia, Espírito Santo de Deus Fecha teus olhos Agradeça ao Senhor por esse dia Para que você possa lembrar dEle Por tudo que Ele fez pela sua vida Pela cruz que Ele carregou por você, por mim E hoje você vai lembrar disso nessa noite Nós te bendizemos, Senhor Nós te glorificamos, Senhor Porque Tu fez um milagre na minha vida Me dando uma oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor Em meio a tantas adversidades, Senhor O Senhor tem cuidado de nós Nos sustenta, Senhor, com a Tua graça Com a Tua misericórdia, Senhor Que nós possamos, Senhor Estar aqui com o propósito de adorar o Teu nome, Senhor De bem dizer, Senhor Com todo o nosso coração Com toda a nossa força, Pai Aleluia, Jesus Nosso amigo Santo Espírito Esperamos pelo Teu soprar Com o Seu ódio Venha nos ungir E com o Seu fogo Vem nos batizar O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos Outra vez Aqui O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Aqui Seja bem-vindo Espírito Santo Neste lugar Manifesta, Senhor Nosso amigo Santo Espírito Venha aquecer os corações Venha aquecer os corações Vem com cura em todo o Seu poder Vem com cura em todo o Seu poder Vem manifestar os Teus sinais O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui Aleluia, glória a Deus Prometemos a todos com o paz do Senhor Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16 Versículos de número 1, 2 e 3 Provérbios, capítulo 16 Versículos 1, 2 e 3 Um versículo para a nossa meditação Que nos diz assim Do homem são as preparações do coração Mas o Senhor vem a resposta da boca Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos Mas o Senhor pesa os pensamentos Confia o Senhor as tuas obras E todos os teus pensamentos serão estabelecidos Amém, querido? Aleluia Glória a Deus Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração neste momento Para início deste culto E pedir que o Senhor venha nos abençoar Concluímos um culto agora Com a presença real de Deus aqui Que temos certeza que o Senhor está no nosso meio Ele ficou neste lugar Ele quer abençoar a sua vida Então abra o seu coração E ore comigo Senhor Deus e Pai, nós te louvamos Nós te agradecemos Senhor Por estarmos aqui na tua casa Para te louvar Para glorificar o teu nome Senhor, neste momento Pai Santo Venha abençoar os teus filhos, ó Pai Os teus filhos que estão congregados aqui nesta noite Para receber uma bênção de ti Fala com eles Senhor Através da tua palavra Fala com eles através do teu louvor Senhor Abençoa a vida dos teus filhos Pai Nós pedimos a tua bênção sobre a vida deles No teu nome Santo e Bendito Jesus Amém e Amém Vamos cantar mais um pouco Vamos adorar o Senhor neste momento Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar O teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Não há outro Jesus Tudo está preparado aqui A casa e meu coração também Tu és o único motivo que me fez Chega Quantos são filhos? Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Amém, amém Santo Só tu és Santo Não há outro como tu 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 No aleluia Faz Fogo aos teus ministros Nós adoramos Aquele que faz Vento aos teus Anjos Nós adoramos aquele Que faz Fogo aos teus ministros Nós somos Teus ministros Não negue o teu Fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o teu Fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o teu Fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar, queremos queimar Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar todos os dias Declare a Ele nessa noite Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar todos os dias Da minha vida Deixa, Senhor! Glória a Deus, aplauda o Senhor Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos Coisa boa do céu, se assente adorando o nome desse Deus Já estamos na segunda reunião, terceira, né? Nesse dia, escola dominical pela manhã À tarde, agora às 5 horas Às 17 horas, um culto abençoado Com a presença do Espírito Santo Derramamento do Espírito Santo Comunhão na Santa Ceia E estamos aqui Nesses últimos momentos, né? Desse domingo abençoado Para mais esse momento de adoração E é bom ter liberdade, irmão Ter liberdade Poder levantar, mesmo com a máscara, né? Mesmo com a máscara Você ter liberdade de levantar a mão Abriu teu coração E recebeu o que o Senhor tem preparado Para as nossas vidas Queridos, está voltando ao normal Graças a Deus as coisas, né? Então, os cultos continuam normalmente Reuniões na terça-feira De orações Quinta-feira, o culto do propósito Não precisa mais agendar, né? Escola dominical Dois cultos no domingo Então, pode avisar os irmãos, né? Convida algum irmão Vamos no culto Nessa quinta-feira O pastor Juliano já trouxe Dois visitantes, irmãos Foram muito edificados pelo culto Então, não vamos deixar esfriar, né? Vamos fazer a obra Vamos convidar alguém Vamos estar juntos em comunhão Buscando a Deus E a presença de Deus Em nome de Jesus Amém, queridos? Irmãos, eu quero Nesse momento orar, né? Assim como você está sentado Eu quero orar para os irmãos Que são ofertantes Da obra do Senhor Nós já tivemos um momento Muito bom aqui No primeiro culto E nós sabemos Que a igreja, né? A bênção dessa igreja É a bênção da tua casa A bênção da tua casa É a bênção desta igreja Se tiver uma igreja fiel Glória a Deus Tenho certeza, irmão Que a tua casa Vai gozar da fidelidade de Deus Então, seja fiel a Deus em tudo E você verá a bênção de Deus O pastor falou aqui No primeiro culto E a verdade Se você Você for abençoado Essa igreja é abençoada Você é o reflexo, né? Nós podemos ver Se você chega num lugar A igreja está complicada Pode saber Que tem muita gente complicada ali Mas se uma igreja está saudável O povo saudável É lares saudável Lares que desfrutam Da bênção de Deus E mesmo em meio de crise Nós não estamos aderindo à crise, irmão Nós estamos vivendo pela fé Que Deus não vai deixar faltar nada Que Deus vai sustentar Que Deus vai dar sabedoria Porque conhecimento você busca aqui Os homens correm atrás Mas se nós pedir sabedoria Deus vai nos dar sabedoria Não só na vida espiritual Mas na vida financeira E é tempo de nós gozarmos do milagre Aí nesse mês, né? Esse mês Mão William Doou, né? Doou ou não Fez O seu É O sua entrega do dízimo De um carro Um carro no valor de 20 mil e 400 reais No meio da crise Eu tenho fé Para dizimar Junto com a sua família Conversando Esse é o dízimo Nós vamos entregar E nós somos felizes, irmão Porque no meio da crise Tem pessoa testemunhando Está falando com o irmão Minha ainda essa semana, né? Deus está abrindo o porto, irmãos E eu acredito Em nome de Jesus Que muita coisa boa Vai surgir aí Para a glória de Deus Então fique firme Tem uma igreja orando Tem uma igreja orando Nós estamos aqui Com os obreiros orando O pastor aconselhando Os pastores Como que deve fazer Vamos estar juntos Orando pelo povo Profetizando a bênção E eu acredito na bênção Financeira sobre a tua vida E você vai passar Por essa pandemia Mas não vai ser atingido Por ela Nem você Nem a tua casa Em nome de Jesus Amém? Feche os teus olhos Eu quero orar Você dizimista, fiel Ofertante com a obra missionária Nós temos as responsabilidades A igreja tem Você também E nós todos estamos Embaixo da bênção de Deus Pai Em nome de Jesus Agora estou orando Pelos teus filhos Que são dizimista, fiéis Na tua casa Ofertante com a obra missionária Também ofertante com a oferta alçada Também os teus filhos Que estão nos teus lares Nos assistindo agora Irmãos que são do grupo de risco Meu Deus Mas nesse momento Também são tocados Pessoas que são fiéis a ti Pai Mesmo não podendo vir aqui Participar do culto Mas estão se mantendo fiel Na tua presença Eu quero pedir Que o Senhor Repreenda o devorador Que nenhuma estratégia Do adversário Para trazer prejuízo Para os teus filhos Prevaleça Mas seja desfeita Na autoridade Do nome de Jesus E a tua bênção Esteja sobre essa igreja Sobre o teu povo Sobre os teus filhos Eu oro Porque creio E profetizo a bênção Sobre o teu povo Em nome de Jesus Amém E amém Com alegria Nós vamos cantar E vamos ofertar Para a obra do Senhor Nesse momento Que o meu povo Me escutasse E me servisse Com integridade Eu abriria a janela dos céus E lhes daria O trigo mais fino Assim meu povo Que me adora Me adorasse Acima de tudo Como é o puro da rocha Eu sustentaria A palavra de Deus É fiel E jamais Ela volta vazia Se eu orar Me bendizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra Assim meu povo Me escutasse E me servisse Com integridade Eu abriria a janela dos céus E lhes daria O trigo mais fino Assim meu povo Que me adora Me adorasse Acima de tudo Com o véu puro Da rocha Eu sustentaria A palavra De Deus É fiel E jamais Ela volta vazia Se eu orar Se eu orar Me bendizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra Amém Glória a Deus Meus irmãos A paz do Senhor Tudo bem? Glória a Deus Feliz de ver vocês aqui Viu? Congregados Nesta noite abençoada Com você Que valoriza Este momento especial De poder participar Da ceia do Senhor Vamos ficar de pé Aleluia Vamos cantar este louvor juntos Glória a Deus Quantos crê que nos braços de Jesus Há descanso Há tranquilidade Há paz Aleluia Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo aos pés do altar Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que és santo Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento suave Hoje é que vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Aleluia Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Quantos crê no poder e na autoridade deste nome Adore ele de todo o seu coração Vamos cantar e adorar o seu nome Em teus braços Vou me entregar Os meus medos Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Tua presença Vão me derramar E declarar que és santo Deus O som do céu O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva O nome de Jesus 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 Nós manda a tua chuva nesse lugar Em tua presença, aleluia Oh glória O som do céu vamos ouvir Sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Aleluia, esse nome é um nome que salva É um nome que liberta, é um nome que transforma Abra sua Bíblia comigo neste momento Livro de Atos dos Apóstolos Capítulo número 17, versículo 23 Esse texto foi muito pregado Em campanhas evangelísticas Em cultos ao ar livre Foi muito pregado Para as pessoas Lá fora Mas hoje eu quero pregar para nós Atos capítulo 17, versículo 23 Quem encontrou, diga amém Diz a Bíblia Porque passando Porque passando E observando os objetos De vosso culto Encontrei também Um altar No qual está inscrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais Sem conhecer É precisamente Aquele que eu vos anuncio Amém Meus queridos Paulo Está visitando Atenas Atenas era o berço da religiosidade Atenas De tantas mitologias Atenas de tantos deuses De um povo com tanta fé Com medo tremendo De ferir alguma divindade Porventura desconhecida E como Paulo faz Para entrar Com a palavra Com o evangelho Naquele lugar Eu gosto muito Da frase de Paulo Vocês tem um altar ali Que me chamou a atenção Porque está lá inscrito nele Não tem o nome de um Deus lá Todos os outros altares Tinha o nome de um Deus Mas este altar Não tem Apenas uma inscrição lá Ao Deus desconhecido E queridos Esses dias atrás Alguém que tem milhares De seguidores na internet Apareceu Dizendo Que a Bíblia Não é A palavra de Deus Ela é apenas Uma parte Ou seja A Bíblia se tornou incapaz De revelar O que Deus é Não irmãos A Bíblia Revela Quem Deus É Nós não precisamos De uma revelação Maior Do que a Bíblia Para conhecer O Deus verdadeiro Esse livro Não foi Guardado Protegido De todos os ataques Que houveram Que houveram Das fogueiras Que houveram Das perseguições Que houveram Para chegar na nossa mão E nos mostrar um Deus Meia cara Pela metade Um Deus incompleto Que você não consegue Se entregar totalmente Porque você não confia Porque você não sabe Quem ele é de fato É interessante Que eu não gostaria De ser surpreendido Como foi a mulher samaritana Pelas palavras de Jesus Do seu encontro Para falar de religião Para falar de fé Para falar de altar Para falar de adoração Como Jesus usou A expressão Para ela Porque ela Discutia com Jesus Sobre lugar de adoração E Jesus diz para ela Vocês adoram Quem vocês Não conhecem Já pensaram Você adorar um Deus Que você não conhece Que você não sabe Quem ele é Direito E nós vivemos Um tempo De adoradores Que adoram A um Deus Desconhecido Porque não é um Deus Que desceu No seu altar Não é um Deus Que se manifestou A ele pessoalmente Eu não posso De forma nenhuma Me contentar Em servir ao Senhor Por informações Pela linda fé Da minha avó Da minha mãe Do meu pai Da minha esposa Ou do meu esposo Eu não posso Ser arrastado A vida Toda Por alguém Que talvez Está me carregando Nas costas Porque Eu não consegui ainda Entender Este Deus Este Deus Escutem bem Que a expressão De Jesus Para a mulher Samaritana Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Jesus estava dizendo Tudo isso É pura Briga Religiosa A discussão De vocês Sobre onde Deve adorar Qual o monte Qual o lugar Isso não vale Nada E tanto E tanto Que Jesus Tira completamente O poder Dos locais De adoração E diz De agora em diante Surge uma nova geração De adoradores E o pai Está procurando Esses adoradores Que o adore Espírito E em verdade Que tire os apetrechos Que tire os objetos Que tire tudo isto E adore Este Deus Que eu vou dizer Hoje Um Deus Clean Que não precisa De muita coisa Precisa de um coração Verdadeiro Quebrantado E humilhado Diante da presença Dele Porque as vezes Nós carregamos Uma bagagem Tão Terrível Sobre nós Que não conseguimos Adorar a Deus Direito Estamos tão cansados Como chegamos Para adorar Porque carregamos Uma bagagem Pesadíssima Como Paulo Percebeu aqui Nos altares De Atenas Queridos Que Deus Me está sendo Apresentado Será que Eu já conheço O Deus Que eu estou Tentando adorar Ou será que De vez em quando Me entram Dúvidas De vez em quando As vezes Alguém pergunta Nas conversas E diz Pastor Faz tempo Que eu não sinto A presença De Deus Irmãos Deus não é Para se sentir Porque sentimento É muito fraco Para você Se comunicar Com Deus Sentimento É algo Muito fraquinho Para você Se relacionar Com Deus Porque Deus Ele não vive Em ondas Não existe Frequências De Deus 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 não é Um Deus Que ora está Lá embaixo E ora está Lá em cima Nós estamos Lá embaixo Lá em cima Deus não tem Frequência A frequência De Deus É contínua Contínua A Bíblia diz Ainda que sejamos Infiéis Ele permanece Na frequência Da fidelidade Porque ele não pode Negar a si mesmo Quando você se sente Abatido Abalado Rebentado É sentimento Deus continua No mesmo lugar Na mesma Frequência E sendo A mesma Pessoa Quantos estão Entendendo E podem adorar Ao Senhor Amém Aleluia Queridos E olhe bem Não confie Em um Deus Que você Não se relacionou Com Ele Que você Não está Vivendo Ele Na sua vida Porque o propósito Paulo no capítulo 17, 27 No mesmo capítulo Que ele fala Sobre o altar De Deus Desconhecido Ele fala o seguinte Também O propósito Desse Deus Desconhecido Que vocês Estão Tentando Conhecer Ou pelo menos Estão Querendo Não desagradar Porque aquele altar Era um altar Que dizia assim Esse Deus Que a gente Não conhece Pelo menos A gente Não quer Desagradar Por isso Esse altar Está aí Não era um altar Ativo Era um altar Que estava Desativado Ninguém Servia Lá Ninguém Sacrificava Lá Porque ninguém Quer se relacionar Com Deus Desconhecido E nem Deus Quer se relacionar Com alguém Que não o conheça Ele é um Deus Que se revela Todos os dias Ele não quer ser Um Deus Desconhecido A você Ele quer ser Tão conhecido Seu Meu irmão Que você pode Falar dele Para os seus amigos Para as pessoas Para a família Porque você sabe Muito bem Quem ele é Oh Aleluia Louvado seja o Senhor Paulo escreve Da seguinte forma 1727 Seu propósito era Que as nações Não Israel Deus nunca foi Na sua intenção De revelação O Deus Particular De Israel Essas guerras De nações Era para ver Quem tinha o Deus Maior Quando eles Pegaram a Arca Da Aliança E levaram Para o Templo De Dagom E colocaram A Arca Da Aliança Diante de Dagom Era só Uma intenção Vamos ver Quem é O Deus Maior Você acha Que Deus Peleja Com estátua Irmãos Não Teu Deus Não briga Com imagem O nosso Deus Não briga Com imagem Por que então Que Dagom Caiu Irmão Duas vezes Porque o problema Não era a imagem Irmãos O problema Que estava Dentro do coração Das pessoas Deus Deus Jamais Vai descer Ao nível De brigar Com imagens Não O que Deus Quer fazer É tirar De dentro De nós Aquilo Que toma O lugar Dele É este Que Deus Quer quebrar O pescoço Derrubar No chão Aquilo Que tomou O nosso Coração O nosso Coração Não é Um lugar Para ser Dividido É um lugar Para ser Possuído Completamente Pelo Senhor Nosso Deus Ele não Quer metade Sua Um terço Seu Um quarto Seu É tudo A nada Deus Não quer Viver Com parte Do que Você É Deus Quer viver Com tudo Do que Você É Quantos Crê Nisso E confiam Que Deus Está querendo Conquistar Nos a cada Dia Conquistar Espaços Maiores Paulo Escreve Seu Propósito Era Que as Nações Buscassem A Deus E Tateando Talvez Viessem A encontrá-lo Embora Ele 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 Esteja Longe Se você Ali Na sua Busca E desejo Por ele Você andar Alguns metros Você já encosta Nele Porque ele não Está longe De nenhum De nós Você não vai ter Que fazer curso De rapel Para chegar onde ele Está Você basta Levantar a sua mão E você Toca nele Porque ele Ele é um Senhor Presente No meio De todos Nós Quantos adoradores Tem aqui Que já Experimentaram Isso Em Deus Ele é um Deus Maravilhoso E presente Porque o Deus Irmãos Em nós Também É o Deus Conosco Hoje Está se pregando Muito Deus Em nós Muito Deus Dentro Sou Tempo Sou casa Está dentro Está dentro Está dentro Não Mas existe Um Deus Em nós E conosco Às vezes Está faltando Esse Deus Conosco Meu irmão Que anda Junto Que conversa Com você Às vezes Está se relacionando Só com Deus Dentro Não Mas tem o Deus Que está Junto Andando Com você Que para Para conversar No caminho Como parou Com os dois Discípulos Do caminho De Emmaus Que tira As dúvidas Que tira O seu Quando você Está quebrado Rebentado Conversa Diz Ei Calma aí Rapaz Tem solução Eu estou aqui Do teu lado Eu quero te ajudar Nesta noite O Espírito Santo Ministra Forte Ao meu coração Que existe um Deus Que se revelando A corações Que estão nesse lugar E dizendo Você vai me conhecer Um pouco melhor Porque Deus Quer ser conhecido De nós Um pouco mais Meus amados Quantos estão servindo A Deus Por informações Eu fico Às vezes Preocupado Com pessoas Que alguém prega Vai pra cá E ele vai Outro vem e prega Vai pra lá E ele vai Faça isso E ele faz Faça aquilo E ele faz Ei Em nome de Jesus O altar Ao Deus desconhecido Precisa receber nome Eu não posso ter Na minha casa Um altar ao Deus desconhecido Tem que ser O Deus bem conhecido De nós todos Aleluia O Deus bem conhecido Não se conforme Viver Por informação O altar de Deus Do Deus desconhecido Como eu poderia Levantar um altar A um Deus Que eu não conheço Como eu poderia Cultuar Um Deus Que eu não conheço Como esse altar Poderia ser levantado Se esse Deus Tem vontade Se ele tem vontade Existe um modelo De altar Que ele deseja Se esse Deus Ele tem vontade Própria Logo a sua vontade Precisa ser revelada Então como quem diz assim Vamos levantar Esse altar E esse Deus Que nós não conhecemos Vai receber esse altar Não O Deus que você se relaciona Ele tem vontade A vontade dele É revelada E só vai funcionar Quando a vontade dele Estiver dentro de nós Quando a vontade dele For conhecida Por cada um de nós Então esse culto Vai se tornar O culto mais poderoso Da minha vida Irmão Esse culto poderoso Dessa geração nossa Esse altar Ao Deus desconhecido Não pode ser o altar Da nossa geração A nossa geração Não pode ser Uma geração movida Por um Deus desconhecido Não Esse Deus Quer ter intimidade Com a nossa geração Falar conosco Se revelar a nós Mostrar-se A cada um de nós Paulo diz o seguinte Entre os objetos Do vosso culto Paulo deve ter visto Muitos objetos usados Na tentativa De tocar esse Deus Ou tocar a Deus De mover seu Deus E como é interessante A forma como ele Desfaz Desses objetos Ou não desfaz Desses objetos O que temos Atribuído a Deus Paulo está dizendo Entre Entre as coisas Que vocês usam Para cultuar Entre tudo Entre tudo no santuário De vocês Entre os objetos Que vocês Tem lá No local de adoração Teve um que me chamou Atenção Irmãos Quanto mais As pessoas vão se carregando De coisas que parecem Que vão ser importantes Ah não Eu creio que se eu fizer assim Deus vai se agradar mais Se eu Se eu Levar isto Se eu usar isto Se eu Atribuir isto Ao meu culto Vai Ficar melhor Eu acho interessante Colossenses Capítulo 2 Versículo 16 Portanto Não deixem que ninguém Os condenem Pelo que comem Ou bebem Ou por não celebrarem Certos dias santos As cerimônias da lua nova Ou os sábados Pois essas coisas São apenas sombras Da realidade futura E ele diz assim O próprio Cristo É essa realidade Que lá na frente Lá atrás Eram sombras Então nós não vivemos Mais de sombras Irmãos Nós não vivemos Mais Das sombras Nós vivemos Da realidade Nós não temos Mais Um cordeiro Que foi Imolado Lá no antigo testamento Nós temos O cordeiro Verdadeiro Que subiu Ao calvário Uma vez só E diz Não ter visões A respeito Dessas coisas Cuja mente É pecaminosa E eles se tornaram Orgulhosos Da sua própria espiritualidade Paulo está dizendo Ei Essa espiritualidade Ela não é Demonstrada Pelas visões Pelas visões que eu tenho Pelas coisas Mirabulantes Que acontecem Não Esse Deus se manifesta Às vezes de uma forma Tão simples No meu quarto Onde eu dobro O meu joelho Na sala E o quebrantamento Do meu coração A minha vida A minha vida Vai sendo transformada Pela presença Deste Deus Tão maravilhoso Que quer se revelar A você A cada dia Aleluia Queridos Às vezes As nossas guerras Internas São só nossas Não são de Deus Às vezes As nossas lutas Pessoais Às vezes Esses nossos pensamentos Que surgem Na nossa mente Eu não estou bem Com Deus Está só em você Não está nele Às vezes Esses sentimentos De abandono Como quem diz Deus não se preocupa Tanto comigo Está só em você Não está nele Ele continua o mesmo Olhando você Com o mesmo amor Com a mesma graça E com a mesma misericórdia Mas às vezes Parece que nós Perdemos a comunhão Com um Deus Que não perdeu A comunhão conosco Às vezes Nós nos afastamos De um Deus Que não se afastou De nós Às vezes Nós nos vimos Fora de um culto De um Deus Que não saiu Do nosso culto Ele continua no culto E você acha Que Ele não está Em nome de Jesus Esse Deus Não pode ser desconhecido Ele precisa ser conhecido Quantos crê Que esse Senhor Quer se revelar A você cada dia mais Você está entendendo Que o Espírito Santo Ministra Ao nosso coração Nessa noite Deixa eu ir em frente Eu quero terminar Nosso altar Irmãos Está livre de objetos Não existe Não existe Fórmulas Invenções Às vezes Nós criamos Tanta coisa Chorar duas horas Chorar três horas Chorar quatro horas Deus vai se revelar mais Vai se manifestar mais Irmãos Oração não paga A presença de Deus Deus jamais Vai ser Atraído Por uma tentativa De dizer Eu mereço mais A tua presença Não Quando eu busco O Senhor Porque eu amo Ele Porque eu quero Ele mais perto Quando eu me dedico A esse Deus Não porque existem Fatores religiosos Envolvidos Mas porque realmente Eu quero ter Experiência pessoal Com Ele Senhor Eu quero comer Aquele peixinho Contigo Aquele mel Que tu comeu Com os teus discípulos Eu quero estar Mais próximo de ti Deus está procurando Corações Que realmente Irmãos Estejam livres De qualquer pressão Pressão imposta Eu preciso orar Porque o pastor Diz que eu tenho Que orar tantas horas Se eu orar tantas horas Eu vou ser Muito mais espirituais Eu vou ter mais Dons espirituais Não meus queridos Olhe bem que Quando Jesus declara Os discípulos Fiquem em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Jesus não disse Para eles Fiquem em Jerusalém Para que Desça o poder Sobre vocês Não Até que desça o poder Sobre vocês Porque esse poder Já estava Doado Para a igreja A graça já foi Doada Para cada um de nós E eu quero dizer Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Não ore meu irmão Porque você é obrigado Ore porque você tem Prazer em orar Não jejue Porque uma religião Impôs isso sobre você Jejue Porque você tem necessidades Que você acha Que você precisa Mais desse Deus E esse jejum Quebra mais O seu lado humano Te aproxima mais Desse Deus Que é espiritual Por isso você deve fazer Não porque alguém Impôs a você Esse altar Foi imposto Lá em Atenas Esse altar Eu posso chamar ele De altar Do medo Porque altar do medo Pastor Porque era Com medo Que eles edificaram Aquele altar Eles levantaram Aquele altar Com medo De porventura Algum castigo vir Tem um Deus por aí Que a gente não serve ele E nós não podemos Deixar ele de fora Por isso nós vamos Levantar um altar Pra ele Porque não vai cair Nenhuma praga Sobre nós O nosso altar Não pode ser um altar Edificado por medo Deve ser um altar Edificado Por prazer Por alegria Por experiência própria Por desejo De ter experiência Com esse Deus De ter relacionamento Com esse Deus O altar do medo Não pode existir Na minha casa Eu não posso Servir ao Senhor Com medo Do que ele possa Fazer por mim Porque se Deus Quisesse um povo Se relacionando Com ele Por medo Ele não chamaria Esse povo De filhos Ele continuaria Chamando servos Mas ele disse Eu não vos chamo Mais servos A partir de agora Porque servo Tem medo Quando ele sai Sai sem nada Quando ele sai Sai sem herança A vontade do servo É ver-se livre Pra ir embora A vontade do filho É sempre ficar em casa Filho não tem lugar Pra ir Porque o lugar dele É a casa Filho nunca visita A casa do pai Ele vai Pra casa Que sempre é dele Quando você chega Na casa do seu pai Você não chega com medo Não, não existe Não existe peça Se o Deus Se o Deus de vocês É de verdade Ele se manifesta Ele vai se manifestar Vamos ver qual é o Deus Que se manifesta Elias já sabia Que o Deus dele Que o Deus dele Não falha no altar Levantou o altar Ele desce Meu irmão Aleluia Não tem como Deus deixar O teu altar Abandonado Se esse altar Tiver o nome dele Se você souber Quem ele é Cada vez que você Edifica o altar Ele desce Sobre o teu altar Elias edificou o altar E disse Clame vocês primeiro Depois eu clamo Diz a Bíblia Que eles ficaram de manhã Até de tarde Tudo que é tipo de coisa Eles fizeram Se retalharam Se cortaram Pularam Fizeram miséria E o Deus não desceu Mas como é bom Ver alguém Que se aproxima do altar Sabendo Deus Que opera naquele altar Como é bom ver Uma pessoa que vem Cultuar Sabendo a quem Ele vai cultuar Com quem Ele vai se encontrar Como é Esse culto Que ele vai fazer Elias Coloca em ordem O altar E simplesmente Ele diz Senhor Mostra que tu és Deus Que há Deus em Israel Mostra esse povo Senhor Que tu és o Senhor Desta nação E a Bíblia Sagrada Diz que o fogo Desceu Elias criou Todas as situações De complicação De dificuldade Não tento facilitar Para Deus Deus não precisa De facilitações Elias colocou Todas as dificuldades Sobre aquele altar Molhou o holocausto Molhou o altar Fez um 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 valo de água Ao redor do altar Encheu de água Tudo encharcado Porque Ele sabia Que o Deus Que ele servia Era o Deus Daquele altar O Deus Do teu altar Tem nome Meu irmão E eu quero Nesta noite Parar Porque eu quero Orar O que esperamos Do altar Do Deus Verdadeiro Queridos No altar Deste Deus Nós não Vamos tentar Porque o altar Do Senhor É o altar Onde ele Se manifesta De fato E de verdade Nesta noite Eu quero orar Por você Que veio Esta reunião Porque você Não vai viver Uma dúvida Uma dúvida Espiritual Você não vai viver Pensamentos Será Que vai acontecer Existe um Senhor Que conhece Você sabe O seu nome Conhece Seus documentos Sabe onde você Mora E eu quero Dizer a você Ele sabe Exatamente O que você Precisa E o próprio Jesus disse Vocês não Se atribuem Por causa Do dia de amanhã Porque o meu Pai Sabe Do que vocês Precisam Vocês valem Mais do que As aves Vocês valem Mais do que As ovelhas Vocês tem Valor Para ele E ele Cuida de vocês Fique de pé Porque eu quero Orar Aleluia Paulo Declara No capítulo 17 24 De atos Quando ele Vai falar Sobre o Deus Daquele altar Desconhecido Ele diz assim Aquele altar É do Deus Que eu falo Ele é O Deus Que fez o mundo E tudo Que nele há Uma vez Que é Senhor Dos céus E da terra Não habita Em templos Feitos Por homens Não é Servido Por mãos Humanas Pois Não necessita De coisa Alguma Aleluia Deus Não precisa De nada Do que Você tem Só de Você mesmo Só De você Não Enfeita Seja Seja Você Não Coloque Enfeite Sobre Você Para Chamar Atenção De Deus Deus Quer Você Do jeito Que Você É Pastor Se eu Se eu Sabesse Como Eu sou Problemático Ele Sabe Mas Mesmo Assim Ele Quer Se relacionar Com Você Ele Escolheu Doze Discípulos Pensa Nos Cabra Ruim Difícil Pedro Temoso Ruim João João Ficou Bonzinho Depois Conheceu Ele Eu Também Fiquei Melhozinho Depois Conheci Ele Eu Quero dizer A você Nessa Noite Em nome De Jesus Paulo Está Explicando Quem É o Deus Daquele altar Não É Servido Por Mãos Humanas Pois Não Necessita De Coisa Alguma Ele Mesmo Dá Vida E Fôlego A Tudo E Supre Cada Necessidade Quantos Creem que esse Deus do altar Está aqui conosco Nesta noite De um só homem Ele criou todas as coisas Todas as nações da terra Tendo decidido De antemão Onde Se estabeleceriam E por quanto tempo Seu propósito era Que as nações O buscassem Então o propósito dele É que a gente busque ele Se é o desejo dele Que a gente busque Não vai ter vez Que você vai buscar ele Que você não vai encontrar Todas as vezes Você vai encontrar Pois Pois nele Vivemos Nos movemos E existimos Como disseram Alguns de seus Próprios poetas Somos Descendência De Deus Eu quero orar Nesta noite Eu queria que você Levantasse as suas mãos Para o céu De todo o coração Aleluia Você nesta noite Declare ao Senhor Suas dúvidas Suas dificuldades O que você está carregando Que não precisa carregar O que você está tentando Levar para o altar Que ele não Cobra de você Ele não precisa Que você conduza Não carregue Pesos desnecessários Ele venha só Como você é Como você se encontra Deixa o Senhor Trabalhar na sua vida Aleluia Eu sinto tanto O Espírito Santo Nessa palavra Eu sinto o Espírito Santo Dizendo a alguém Você nem sabe Ainda Você não sabe Ainda Que eu sou o Senhor Que estou contigo Constantemente Aleluia Você ainda não sabe Que eu o Senhor Caminho contigo Quero te dar Quero te dar Experiências Pessoais Comigo Diz o Senhor Para você Nesta noite Aleluia Aleluia Glória Para se relacionar Com este Deus Não busque Não busque primeiro Não Primeiro eu preciso Melhorar Eu preciso Melhorar Para merecer Eu preciso Melhorar Muito Que eu sou Para eu poder Ter um pouco Mais deste Deus Não Você não melhora Para ele Você melhora Por ele Você não melhora Para se apresentar Você melhora Por se apresentar É por ir A presença Dele Que a sua vida É transformada Não é transformada Para você ir A presença Dele Não Não Você deve Se apresentar Como você É Aleluia Pai Eu oro Nesta hora Para os teus filhos Aleluia Aleluia Tem tanto De ti Para conhecer Senhor Como Samuel No templo Qual o Senhor Chamou por ele E ele ainda Não conhecia A tua voz Aleluia Mas o Senhor Insistiu Até ele entender Insista Com teu filho Até ele entender Insista Com a tua filha Até ela Entender Que é o Senhor Que está falando Com ela Aleluia O Senhor Insiste Porque somos Tão Pequenos Diante da tua Grandeza Mesmo que Samuel Tivesse um coração Bom Estivesse no templo Criado Dentro da religião Mas ele não Te conhecia Ainda Senhor Não queremos Viver somente Uma experiência Religiosa Nós queremos Ouvir a tua Voz No templo Ecoando E nos chamando Pelo nome E dizendo Eu te conheço Filho Eu tenho Planos Da tua vida Eu tenho Projetos Da tua vida Desce no altar Desce moço Desta moça Desce no altar Deste homem Desta mulher Te manifesta A eles Espírito Santo Te revela Poderosamente Como o Senhor Amigo Que tu és De cada um Dos teus Filhos Obrigado Senhor Porque o Senhor É bom E a tua Misericórdia Dura para sempre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pra te adorar Eu vivo Só pra ti Aleluia Aleluia Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Aleluia Eu vivo Só pra ti Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra ti As bênçãos Os obreiros Nos ajudem a servir A ser Chega até a frente Os presbíteros Diáconos Pastores Evangelistas Chega à frente Continue cantando Fim pra Jesus Aleluia Eu só quero te adorar E mover teu coração E tudo te entregar Só quero bem dizer teu nome Eu só quero te alegrar E mover teu coração Tudo te enganar Glória, glória Tua vontade é que eu existo Tu és digno Tu és digno Aleluia Paulo Eu acho linda a expressão de Paulo Isso mostra Que Paulo falava Sempre De sua experiência pessoal Podemos, Pai, valorizar, Senhor, este ato Nos abençoa, Pai É o que nós te pedimos Em nome de Jesus E tendo dado graças O partiu e disse Isso é o meu corpo Que é dado por vós Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou o cálice Dizendo, este cálice É a nova aliança do meu sangue Fazer isso todas as vezes Que o bebê Nos abençoa, Senhor Nos abençoa, Senhor Nós te agradecemos A comunhão E nós te agradecemos A comunhão Porque isso é graça de Deus Aleluia É graça Que cada um possa participar Com alegria Que a graça concede a cada um de nós Esse favor imerecido Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Participe com alegria Na presença de Deus Da ceia do Senhor Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Trantos como a neve Aceitos como Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Tua cruz Mostra a Tua graça O amor do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho O caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Amigo de Jesus Que nos lava Amigo de Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como a neve Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Amigo de Jesus Onde eu posso me achegar Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Amigo de Jesus Que nos lava Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou liberto Eu sou liberto Eu sou liberto Eu sou liberto A dor Vive de todo o coração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou liberto Eu sou liberto Eu sou liberto Eu sou liberto Aplaudo ele com alegria Nesta noite Aleluia Bendito seja o nome Do Senhor Vamos orar Agradecendo pela ceia Depois o pastor Maricete tem um serviço Bem rápido aqui Para as mães Duas lembrancinhas Bem rapidinhas Levante a sua mão Levante a sua mão Para agradecer ao Senhor Pai nós te adoramos Nessa hora Por mais Este momento de ceia Do Senhor Quando podemos aqui Compartilhar Desta comunhão Uns com os outros E contigo Senhor Aleluia Diante da tua presença Chamado Senhor Para estar em comunhão Na tua mesa Obrigado Senhor Por tudo Abençoa cada um Dos teus filhos Que isto que é Que participamos Esta noite Senhor Seja saúde espiritual Para cada um Dos teus filhos Eu oro e te agradeço Pai Em nome de Jesus Amém E amém Sente por um momento Irmãos Meus irmãos A paz do Senhor Mais uma vez O Jorge Ricardo Está conosco O Jorge Ricardo Está lá Este jovem É filho do pastor Gerson Deus abençoe Está morando em Jaraguá do Sul Vai congregar conosco aqui Amém Deus abençoe A benção de Deus É músico também né Gerson Músico É uma benção de Deus Deus abençoe a sua vida Seja bem vindo aí Depois o Vini Dá uma olhadinha ali Já Vini Que é benção Aproveita Maravilha Irmãos Hoje é o dia das mães E nós queremos Já fizemos o primeiro culto Queremos parabenizar A todas as mães Desejar que Deus abençoe Também orar pela vida Das nossas mães Né Das mães que estão aqui Presentes E como nós Não podemos assim Presentear todas E também não dá Para ficar abraçando muito Né Agora é só no virtual Mas a gente Queria pelo menos Destacar aí Duas mães A mãe As mães mais idosas A gente não vai Pedir hoje Porque elas Elas já foram Apresentadas Né E algumas estão Em repouso Mas Então nós queremos Aí a mãe Com mais filhos Tem alguma mãe Que teve dez filhos Até dez Tem oito Ou mais que dez Não tem né Hoje é muito raro Isso assim E como disse o pastor Hoje teve uma mãe Que tem dez filhos Já também tem que estar Na terceira idade Nessa época agora Tem alguém Que tem sete filhos Uma irmã Que teve sete filhos Seis Tem alguma com seis Cinco Começar a fazer Cada menos filha Cinco Quatro Quatro Tá ali ó A esposa do irmão Jonas Tem mais alguém Que tem quatro filhos Não né Filhos Mas Deus abençoe a nossa irmã Deus abençoe a sua família A família querida Os filhos abençoados São abençoados Onde estão os filhos Tá todos aí Não Mas uma boa parte Tá aí Tá o Olha ó Pelo menos três Nós temos aí É a benção de Deus Deus abençoe Família do irmão Jonas Deus abençoe Também A mãe mais jovem A mãe mais nova Né Tem alguma mãe Com dezessete anos Não né Com dezoito anos Tem Dezenove Vinte anos Tem mãe Com vinte anos Vinte e um anos Vinte e dois Vinte e três Vinte e três Tem uma mãe lá Vem cá mãe Vem cá Jéssica Já é mãe Né Não ganhou neném ainda Mas já é mãe Já tem o neném ali Tá na barriga É mãe É vale? Vocês concordam comigo? Já é mãe? Lógico Nós pregamos sobre isso Isso é bíblico Tá irmãos? Tá ali dentro Já é uma criança Já é uma vida Aleluia Eita Cadê o pai Olha lá O pai faceiro Maravilha Então Pedir pra Isso Fábio Entrega E nós vamos Encerrar o nosso culto Parabenizando todas as mães E o pastor vai estar fazendo uma oração especial Por todas as mães nesse momento A nossa pastora está aqui Representando todas as mães Já recebeu também uma flor Já recebeu uma homenagem E que bom que você veio irmã Deus abençoe a sua vida Muito obrigado Aleluia Vamos ficar de pé A pastora Gisela está aí junto Como diz a turma Está aí nos dois cultos Está animada 49 irmão Quase 5.0 É Mas É Foi oração Fih Foi oração Ainda bem que Jesus não deixou a casa muito velha Senão é um carro difícil Estava falando pra ela ontem Meu Deus Foi muito bom você dizer sim O dia que eu convidei você pra namorar comigo O que que é uma decisão né irmãos É uma decisão O sim ou o não né Entende Por isso você tem que ter coragem pra convidar meu irmão O não está garantido Vai em busca do sim né Entendeu Irmãos Hoje de manhã eu falei na escola dominical E vou repetir aqui Eu consigo Dia de pai eu não dou bola não viu Não dou bola mesmo Até porque a Bíblia não fala muito disso Mas Sobre as mães O negócio é forte irmão Porque Um dia Deus Deus quis ilustrar o amor dele Ilustrar Deus quis ilustrar E Deus Pessoal Eu tenho que arrumar alguma coisa Para as pessoas Para as pessoas entenderem o quanto eu os amo Lá no antigo testamento É lógico que o amor de Deus O maior revelação do amor de Deus É Jesus né Porque ele é o próprio Deus Que se revelou Porém Na parte humana Ele queria dizer Eu quero mostrar para os homens O quanto que eu os amo E Deus E Deus Lembrou da mulher E da mãe E ele fez uma pergunta profética Porque o profeta Está profetizando Ele disse Pode Porventura Faz uma pergunta Deus faz uma pergunta Pode porventura A mãe esquecer Do filho Que amamenta Do filho Do seu ventre A ponto de não lembrar dele Aí o próprio profeta Responde Dizendo Pode Pode acontecer Mas Deus faz uma pergunta Porque é raro Tanto que quando isso acontece Vira notícia né Vira notícia Aí Deus diz assim Então Acima desse amor É o meu Ainda que isso aconteça Que uma mãe se esqueça Eu Nunca Me esquecerei de ti Então qualquer filho Que estiver aqui Só quem te ama mais Do que a sua mãe É Deus Amém Então Amor de mãe Realmente precisa ser Comemorado Celebrado Pastor Minha mãe É porque você mereceu O pau quebrou lá Porque você também foi sapeca Amém Vamos agradecer ao senhor Por essas mães Vamos Amém Levante a sua mão E vamos orar Senhor nós te adoramos Pela vida de cada mãe Aqui presente As mães homenageadas Abençoa elas Guarda Proteja a vida Delas senhor Abençoa senhor Essas mães queridas E amadas Que são Referência na sua casa Que são as colunas Do seu lar Que intercedem por esses filhos Que ensinam Que doaram Que doaram parte da sua vida Para os filhos Que geraram Senhor Nós te agradecemos Pela vida delas E abençoamos elas Para a glória Do nome do senhor Jesus Assim declaramos Amém E amém Uma salva de palmas A salva de palmas O amor de Deus É a comunhão Do espírito santo Se é sobre todo o povo de Deus E todos digam Amém Vão em paz queridos E o nome do senhor Seja com cada um de vocês Uma semana abençoada a todos E o nome do senhor 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 O que é isso?